Conheça a obra Revisão Final TSE Analista Judiciário, seu guia definitivo para aprovação no concurso da Justiça Eleitoral. Com dicas ponto a ponto, baseadas no edital do Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, este livro organiza todo o conteúdo de forma estratégica para facilitar sua preparação. Além de dicas valiosas, o livro traz quadros e esquemas que tornam a revisão mais dinâmica e eficiente, focando nas disciplinas que você mais precisa, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral e muito mais. A coleção Revisão Final foi criada para otimizar seus estudos, apresentando os pontos mais relevantes cobrados nas últimas provas, tudo pensado para garantir uma preparação completa e direcionada. Garanta já o seu exemplar do Revisão Final TSE Analista Judiciário e avance na sua jornada rumo à aprovação. Editora Just Podium, o seu universo jurídico está aqui.